Oi tudo bem? Seja bem-vindo aqui no canal Criatividade e Inspiração E hoje você vai ver 30 ideias de mesa do lado de fora Se você gosta de ideias de decoração ao ar livre vai amar essas ideias Então fique aqui e continue com essas ideias maravilhosas Deixe o like aqui embaixo para estar ajudando o canal Música 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 Música